Olá amigos do Conquiste Resultados Essa semana nós vamos estar lançando para vocês aí uma série de vídeos sobre a câmera Canon SL2 Nós vamos chamar essa semana de Semana da SL2 Então aproveitando que todo mundo está tendo que ficar em casa, está tendo que ficar em isolamento Eu vou passar alguns vídeos para vocês com pequenas dicas de operação da sua câmera Canon SL2 Dicas que eu ainda não passei no canal, mas que são ali importantes no seu dia a dia Que você pode utilizar na sua câmera Na verdade essa semana da SL2 vai começar amanhã sexta-feira com o primeiro vídeo E depois na segunda-feira é o segundo vídeo e teremos vídeos segunda até a sexta-feira da outra semana Todos os vídeos serão publicados às 19 horas aqui no canal Conquiste Resultados E em cada um dos vídeos que eu for publicando Eu vou colocar de uma a duas dicas aí essenciais para que você possa aprender um pouquinho mais E tirar proveito da sua câmera Canon SL2 E também vai ser uma forma legal de você pegar e aproveitar o seu dia O dia que você está aí na sua casa para aprender um pouco mais sobre câmeras Mais sobre fotografias e interagir mais com o nosso canal aqui no Conquiste Resultados Então está aí esse brinde para você aí no Conquiste Resultados Eu espero que você aproveite, que você interaja com o nosso canal E fique ligado então nas novidades do Conquiste Resultados Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Muito obrigado!